Este homem troca fotografias de... Depois de uma boa refeição, quando vamos à casa de banho, se a obra for monumental, ou não, pode ter a ver com o momento. Normalmente tiro uma fotografia e mando para um grande amigo meu. E ele faz-me igual. No Natal, principalmente, boas festas. Parece um bolo rei. A primeira de todas foi um dia no Chiado, estávamos no Chiado, a ver os assim-tá-bens a passar. Os quê? Assim-tá-bens. Foi uma coisa que eu criei que se chama assim-tá-bem. O que é que é o assim-tá-bem? Eu não sei definir aquela malta que se veste, tem assim um ar um bocado... É meio futurista. Sabes? Calças muito justas e arregaçadas, curtas, sapatos de verniz sem meia. Ah, os vetores desarregaçei as minhas. Sabes o género? Os modernos. Eu não sei como é que se chama. Os modernos são um bocadinho assim. Sim, pronto. E eu chamei-lhe assim-tá-bens, porque eu não creio que aquilo seja a sorte. Alguém se veste de manhã, olha e diz assim não, depois veste e tal, porque aquilo é um processo, até se chegar ali aquilo não é a sorte. Até se estar ou assim está bem. E quando o veste e diz, ah, assim está bem, então sai. Então nós costumamos ir ali após o Chiado, para a Bernardo e alguns. Eu, o Menezes, às vezes o Bruno quando pode também, mas eu e o Menezes... O quê? Vocês andam em bando no... Quando combinamos, quando estamos na baixa, é um dos nossos passatempos favoritos, é vamos à Bernardo e ver assim-tá-bens. Mas faço ideia, tu, o Bruno e o Chico... Sim, o Bruno nem sempre pode ir, de facto, agora está mais ocupado, mas sempre que estamos na baixa... Vocês não passam despercebidos, mas os assim-tá-bens... Não, porque nós estamos ali sentados. Não se comportam normalmente, porque vocês... Ah, vocês estão sentados. Nós estamos sentados na esplanada, no meio dos turistas e tal. E ao fim de uma ou duas horas, e está lá o pessoal a tocar, e está o homem estátua, nós passamos despercebidos. Ok. Quer dizer, os primeiros 15 minutos não, mas depois... Sim, misturam-se, não é? E então a primeira de todas foi aí, foi à casa de banho, e comecei-me a rir, lembrei-me que poderia ser... Interessante, engraçado. E estava a fazer aquilo e a rir-me à medida que estava a fazer, e a lembrar-me, e mandei um MMS, e sentei-me na mesa, e o gajo abre, e vira-se para mim e diz, cabrão. E a partir daí ficou uma... Uma tradição, entre vocês. Uma tradição. Mas bem, mas tu costumas olhar para o teu cocó depois de... Eu não olho... Não, não, eu até sou um bocadinho nojadinho, mas naquele dia apeteceu... Para a pessoa que era... Sabia que ia funcionar e que se ia rir imenso. E até aposto que tu, se fechás os olhos, ainda te lembras... Eu sei também. Não é? Porque não há cagalhão como ao primeiro, fotografado. Estás a ver? Eu lembro-me mais da reação. Lembro-me do momento em que tive a ideia. Porque quando nos perguntam se nós comediantes, se nos divertimos... Claro que nos divertimos. Mas é com coisas parvas. Sim, sim, sim. Nós, entre nós, se alguém estiver de fora, não vai achar a mínima graça aquilo que nós estamos a fazer. Porque ultrapassamos o limite do... Do aceitável. Do aceitável, do racional. É outra coisa. O estilo maluco beleza continua na moda. Do respeito. Do ouro maluco beleza, beleza, do beleza, do beleza, do beleza.